Olá, vamos ver agora qual a dúvida que você cidadão tem sobre alimentação. Se eu posso comer carboidrato à noite? Gustavo, claro que você pode comer carboidrato à noite. A refeição da noite, ela não deve ser restrita em algum alimento. Isso faz parte de uma alimentação saudável. Você só precisa ver a quantidade e que tipo de carboidrato que você vai comer. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas sobre alimentação. Até lá!